Terremoto de 7,3 graus atinge Fukushima, Japão hoje. Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado perto de Fukushima, na costa nordeste do Japão, onde foi sentido. Cidades como Miyagi, Iwachi e Tohoku também foram afetadas. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. Como resultado do terremoto, as autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para as prefeituras de Miyagi e Fukushima, onde em 2011 um forte maremoto foi o causador de um dos maiores acidentes nucleares da história do país. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que o governo está tentando avaliar a extensão dos danos causados pelo terremoto, mas alertou que pela magnitude do terremoto significa que tem força suficiente para impedir que as pessoas fiquem de pé, o que gera muita preocupação. Em 2011, um grande terremoto na mesma região seguido por um tsunami desencadeou o desastre nuclear de Fukushima. A Tokyo Electric Power Co. disse que cerca de 2 milhões de residências estão sem energia e a condição dos reatores da usina nuclear de Fukushima está sendo verificada, disse a NHK. Bem esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para mais notícias. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais.